Música 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 o 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 Amém. 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 Amém Amém. 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 Amém Until I plot and into myagram. Amém. Amém. Não. Para quem fala? Agora, para quem fala? Ou seja, a cidade que você quer. Aqui está você. Mas vocês e você vem. Bem. Aqui você vai pra isso. Ou não poderia viver tudo certo? Não poderia viver tudo certo? Eu vou falar assim. Nós temos os sentimentos muito certo. Porque aqueles que eu não me trabalho. Amém. 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 Amém.